Sim, ainda há. Para teres noção, estavas a falar do RDStation, que é uma ferramenta de marketing automation, que está assente numa metodologia que é o inbound marketing, e que o inbound são noções a nível digital. Cá em Portugal, nós ainda estamos uns passos bem atrás comparativamente ao Brasil. E o Brasil já estão completamente saturados do inbound. O que é que vem a seguir? Já estão fumintes do género. O que é que vem a seguir ao inbound? E cá não. Cá ainda há uma evangelização de falar do inbound. Porquê? Porque o digital, já vão falando, já se vai ouvindo falar muito digital. Mas o que é isto do digital? O digital é tão amplo. E aquilo que acontece com esta parte do inbound é toda uma metodologia que há, assente no digital, com diferentes ações, com diferentes esportes de comunicação, com diferentes canais, mas que vai com base numa metodologia com o objetivo de cobrir aqui uma jornada do consumidor, a jornada do cliente. E isto é algo que ainda tem que ser mais evangelizado.